Vamos abrir a Palavra de Deus aí, Apocalipse 5 diz o seguinte Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse, não chores Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos E entoava o novo cântico, dizendo Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono Dos sete seres viventes e dos anciãos Cujo nome era de milhões, de milhões e milhares, de milhares Proclamando em grande voz Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder E riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar E tudo o que neles há, estava dizendo A aquele que está sentado no trono E ao cordeiro Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes respondiam Amém Também os anciãos prostraram-se e adoraram Esta é a palavra do Senhor Que nós estaremos estudando aqui nessa noite Eu tenho absoluta certeza que você Em algumas ocasiões da sua vida Deve ter ficado estupefato com a notícia Ou com os acontecimentos ao redor E você deve ficar absolutamente estático com o que você ouve E a pergunta imediata que vem à sua mente Onde é que o nosso mundo vai parar? É tanta coisa nova e diferente E às vezes tantas catástrofes e tragédias Que nos abatem Que nos pegam absolutamente desprevenidos Que a gente fica realmente se perguntando Se existe alguma coisa na vida De coerência e de lógica Os antagonismos Os paradoxos As dificuldades As lutas Os sofrimentos Sejam elas na esfera individual Ou coletiva Ela afeta profundamente a gente E estudar o livro de Apocalipse É muito sério Porque o livro de Apocalipse Vai tentar exatamente tratar dessas questões Será que nós podemos De fato Acreditar que existe um Deus Que está cuidando de todos Será que nós podemos acreditar Que existe um Deus Que está no controle de toda essa situação Deixa eu dizer de uma forma clara para você O que esse texto aqui está nos sugerindo O texto está nos dizendo Que o fundamento básico De toda obra missionária É o seguinte Deus governa Deus governa sobre todas as coisas Essa é a base central da Bíblia Deus tem tudo sob controle E meus queridos irmãos Se você crer que Deus reina Ele reina Agora se você não crer que Deus reina Deus continua reinando do mesmo jeito É uma questão apenas de perspectiva Ele não deixa de ser Deus Porque você acha que Ele não reina Ele não deixa de ser Deus Porque você acha que Ele não é Deus Deixa eu só contar dois exemplos aqui Da história Uma da história de missões E outra da história mundial Para a gente poder entender O que eu estou querendo falar Em 1790 havia um baixinho Arrogante Prepotente Que se tornou o homem dono Praticamente de toda a Europa Napoleão Bonaparte Ele era um homem que causava tanto furor Ele causava tanto medo Nos outros líderes Que para vocês terem uma ideia Quando Dom João VI Soube que ele iria Entrar em Portugal Ele pegou toda a coroa portuguesa Literalmente Com todos os livros Todas as joias A biblioteca Todos os nobres Os lordes Os imperadores E eles encheram navios E vieram tudo para o Brasil De tal forma que Quando Napoleão Bonaparte Chegou em Lisboa Em 1808 Ele não teve que guerrear contra ninguém Porque não tinha ninguém mais Só tinha lá os proletários Gente desarticulada Que não podia fazer absolutamente nada Contra um homem tão poderoso como ele O que é interessante É que a história fala Que se Dom João VI Tivesse peitado Napoleão Bonaparte Ele teria muito boas chances De poder ter vencido Napoleão Porque o exército de Napoleão Estava sofrendo demais naqueles dias Agora olha o que acontece na história Napoleão então Recarrega as forças ali em Portugal Domina a Espanha Vai dominando todo o mundo nórdico E ibérico da Europa E resolve invadir a Rússia Expandir os seus tentáculos imperiais E ele pega o seu exército Bem preparado E o manda Numa época de primavera Para fazer a invasão na Rússia Não era época de neve Não era comum nevar naquela época Só que naqueles dias Em que ele estava marchando para a Rússia Uma neve de proporções Absolutamente inesperada Surpreendeu completamente O exército de Napoleão E ele perdeu literalmente 90% de todo o seu exército Naquela invasão que ele queria fazer O exército de Napoleão Praticamente acabou ali Eu tenho a sensação Quando vejo eventos como esse De olhar para a história e dizer Deus está rindo Daqueles que se julgam poderosos O Salmo 2 diz exatamente isso Que os homens da terra se levantam E conspiram contra o Senhor e o seu ungido E Deus dos céus ri Olha outro exemplo da história De uma mulher chamada Ruti Stam Ruti era uma mulher Membro de uma igreja E ela tinha um desejo imenso De servir no trabalho missionário Isso agora No ano de 1950 Ela se dirigiu então Para o conselho missionário Da sua denominação E por três vezes Ela se candidatou como missionária Porque ela queria evangelizar O Tibete E ela tinha um sonho profundo Uma paixão muito grande Por aquele povo Ela orava por aquele povo Por três vezes O conselho missionário Disse não Por que não? Porque ela era uma mulher Extremamente frágil Ela não tinha uma saúde muito boa Tibete estava passando Por uma luta civil Muito grande Naqueles dias E a junta missionária Não queria correr o risco De mandar um obreiro Que não tinha uma saúde vigorosa Para poder estar ali Naquele local E por isso disse não Para dar um consolo Então para Ruti Eles resolveram mandá-la Para Missuine Que é uma cidade Relativamente grande Quase na divisa da China Com o Tibete E ela foi para aquele local ali E ali ela começou A ministrar Naquela cidade Aos chineses E ali naquela região Ela dava aula de inglês Aconteceu porém Que com a guerra civil No Tibete Muitos civis Começaram a ser expulsos Do seu país E mandados para a China E chegou de uma vez só 500 famílias Exatamente onde ela estava Em Missuine Chegaram 500 famílias Que o governo chinês Simplesmente não sabia o que fazer Aí eles lembraram Que ali existia Uma missionária Americana Chamaram aquela missionária Americana E disseram para ela Você não gostaria De dar aula Para os tibetanos Que estão chegando aqui agora A aula de inglês Nós queríamos muito Que você Trabalhasse com eles E nós vamos Te ceder aqui O palácio imperial Que tem nessa cidade Você vai morar ali E ali você vai fazer O seu centro de treinamento Para dar aula de inglês Para esses tibetanos E essas famílias Estão sendo expulsas Do Tibete para cá Ou seja Ruth Estã Nunca entrou no Tibete Mas ela não precisou Ir ao Tibete Os tibetanos Vieram até onde ela estava Para que se cumprisse O chamado Que ela tinha Ardendo em seu coração Meus queridos irmãos Quando a gente lê O livro de Apocalipse Está tudo sob controle Está tudo sob controle O que está significando Esse texto aqui Do capítulo 5 A gente tem que entender Alguns simbolismos Como a gente sempre faz aqui Ao estudar o livro de Apocalipse O que nós vemos aqui É uma cena Que gira em torno De um livro Que é escrito Por dentro e por fora Esse livro Está na mão direita Daquele que está sentado No trono Quem é que está sentado No trono? Na semana passada Nós estudamos isso É o Deus Criador dos céus e da terra Ele está nos céus E ele está sentado No trono Na mão desse Deus Todo poderoso Está um livro Que tem algumas características Interessantes Porque é um livro Escrito por dentro E por fora E ele é de todo selado Com sete selos João vê aquela cena E aí vem um anjo Forte Proclamando em grande voz Dizendo Quem é digno De abrir Este livro E desatar os selos Que ele tem Nós precisamos Então entender Que livro é esse A tendência imediata Da gente Quando está estudando Esse texto É de achar Que o livro Que está nas mãos De Deus É a Bíblia Não é Não é O que está Nas mãos de Deus É um livro Completamente diferenciado O que está Nas mãos de Deus É um livro Que contém Os mistérios Da história E nós vamos Depois que esse livro Abre aqui Vocês vão perceber Que o texto Se desenrola Tentando nos mostrar Que ali estão Os sete componentes Que movem a história E que precisam Ser abertos Por alguém E aí Quando esse anjo Proclama em grande voz Quem é digno De abrir O livro Eles percebem Que nem no céu Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro E sequer podia olhar Para ele E João diz Que bateu um desespero Nele Tão grande Quando ele vê Essa cena Porque ninguém Foi achado Digno de abrir O selo E nem sequer De olhar para esse selo E quando ele está ali Triste com aquela situação De desespero Para olhar a história E não ver sentido Na história Não ver nexo Na história Não ver capacidade Nenhuma de alguém Que possa amarrar A história E trazer um significado Para a história Diz a palavra de Deus Que um dos anciãos Lhe disse João Não chores Eis que o leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir O livro E os seus sete selos E é exatamente aqui Que entra Jesus E recebe esse livro Da mão do pai Porque no versículo 6 Vai nos dizer Que ele olha E ele vê no meio Do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé Um cordeiro Como tendo sido morto Esse cordeiro Tem sete chifres Símbolo de poder E ele tem sete olhos Assim da capacidade De perceber Que são sete espíritos De Deus Enviados por toda a terra Ele vem Então abre o livro Tomando esse livro Recebendo esse livro Das mãos do próprio Deus E quando ele abre Esse livro Todos os quatro anciãos Os vinte e quatro anciãos Prostram-se E os quatro seres viventes Prostram-se Diante de Deus E começam a oferecer Para ele louvores Adoração E as orações De todos os santos Inclusive dessa igreja Que são apresentados Ali diante do cordeiro Vamos tentar entender Um pouquinho O que é que esse texto Está querendo nos ensinar Esse texto Está querendo nos mostrar Que esse livro aqui Ele tem algumas Características curiosas Primeiro Esse livro aqui Nos fala Que ele é Escrito por dentro E por fora Ou seja Não há espaços Para você escrever Mais nele Esse livro Não comporta rabiscos Não há ninguém Que possa aqui Chegar agora Nesse livro Que é o livro da história E dizer Ah Deixe-me colocar Nesse parágrafo aqui Deixe-me puxar Eu adoro fazer isso Com minhas anotações Eu pego as minhas anotações E vou botando seta Para tudo quanto é lado Puxando setinha para cá Pego meu livro Escrevo Anoto Como se eu quisesse Interagir com o autor E dizer Bota um negócio Da minha ideia Aqui no meio Desse negócio aí No livro Que o cordeiro recebe Do trono Não há possibilidade De rabisco Porque ele está escrito Por dentro e por fora Ou seja Não há possibilidade De surpresa Não há alguém Que vai chegar E vai dizer Opa Agora o céu Vai ser pego de surpresa Porque tem uma nota De rodapé aqui Que não estava inserido Mas foi inserido Num determinado contexto Da história Gente Este livro É escrito por dentro E por fora Este livro Não comporta Inovações Notinhas Notinhas de rodapé Setinhas Tentando fazer A história É de dignidade Os poderosos Nele A Bíblia Não leia a Bíblia Vai ler a Bíblia E ela Então começou a ler a Bíblia E ela Na semana seguinte Voltou para ele E disse Ei João Marcos Mas aquele livro Que você me deu É doido demais Hein cara Rapaz Tem uns trem ali Que eu não entendo Tem os filhos do homem Que casam com as filhas da terra Rapaz Tem um maluco lá Que transa com as próprias filhas Que doido Que esse livro Que você me deu Ele virou e falou assim Continua lendo Porque maior loucura Você vai encontrar na frente Quando você perceber Que o próprio Deus Resolveu dar o seu filho Para morrer por nós Se você quer encontrar Significado E contradições Ou paradoxos Na vida Meu querido irmão O maior paradoxo Da vida Está na cruz No evento Jesus E na morte De Cristo Nós vamos perceber A maior contradição Da humanidade Porque o mais digno De todos os homens Que essa humanidade Foi capaz de prover E de ter Acabou numa cruz Então as vezes Você se sente injustiçado Aí achando que a história Não tem sentido A grande justiça Da humanidade Se você quiser Contemplá-la Você vai ter que olhar Para a cruz No entanto Naquela cruz Vergonha Ignomínia E opróbrio Naquela cruz Cruenta E dolorida Nós vamos encontrar O maior significado Da história Até um hino Que diz Eu amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Porque um dia Em lugar De uma cruz A coroa Jesus vai me dar Jesus é Hermenêutica Da história A história Gira E revolve-se Em Cristo E é em Cristo Que nós vamos encontrar Toda essa Essa realização Da história E o significado Da história E a amarração Da história Meu querido irmão Você pensa Por exemplo Que as grandes Crises Filosóficas E existencialistas Se deram por pessoas Que estiveram passando Fome Na famigerada Etiópia Ou num país Como Gana Não As grandes Crises Filosóficas Se deram Nos luxuosos Cafés Parisieneses Em torno De homens Como Jean-Jacques Rousseau Em torno De homens Como Alberto Camus Em torno De mulheres Como Simone Bevoar Que eram intelectuais Estavam ali E de repente Começaram a perder Todo o sentido Da própria história E esses Escritores E pensadores Influenciam Completamente Hoje O pensamento Nosso Quando você Está estudando A história Você pensa Que esses homens Que tinham tudo Eles encontravam Sentido Não O sentido Da sua vida Meu querido irmão Vai desembocar Na linha do desespero Se você Não entender Que a cruz É o lugar Da contradição E do paradoxo E a existência De Cristo É a existência Que dá A hermenêutica E a liga Para o significado Da história Você acha Que você foi injustiçado Você acha Que você tem sofrido Além dos limites Injustiça e dor Aconteceu na cruz Quando o filho de Deus Foi ali colocado Por homens Que admitiram Que ele não tinha Pecado nenhum Mas Jesus Se torna agora O significado maior Da história É só ele Que pode abrir o livro Então se você quiser Entender a hermenêutica Da história Você tem que olhar Para Cristo Se você quer entender Os paradoxos Da história Olhe para Cristo Agora se você quiser Entender também A vitória da história E o propósito Da história Olhe para Cristo Porque o Deus Que permite Que Cristo Vai ali Para aquela cruz E clame Desesperadamente Deus meu Deus meu Porque me desamparaste Este Deus É o Deus Que tem na mão O livro Escrito por dentro E por fora E ele passa esse livro Para o cordeiro Que foi morto É esse cordeiro Que está aqui agora No centro De toda a discussão Esse livro também É um livro selado Isso implica Em algumas coisas O que significa? Selo Significa Fechamento radical A história De Deus Não pode ser Invadida Nem pode ser Violada Abrir os selos Aqui Só Cristo Pode fazer Só Cristo Pode pegar Esses elementos Esses componentes Da história Que nós vamos Estudar na frente Para dar sentido E amarração A tudo isso Que está acontecendo Quem é digno? Só o Filho de Deus Este livro Só pode ser aberto Pelo Filho de Deus Agora É interessante Que esse livro É recebido Por Jesus Das mãos Do próprio Deus É Deus É Deus quem o entrega Porque o texto Aqui nos fala Exatamente isso Que ele vai E ele recebe O livro da mão Daquele que está Sentado no trono Está aí no versículo 7 Ele recebe o livro Da mão daquele que está Sentado no trono Agora preste atenção Meus queridos Numa coisa que esse texto Nos mostra E eu olho Honestamente falando Todas as vezes Que eu leio esse texto E eu começo a pensar Nesse texto Mais impressionado Eu fico com ele No versículo 6 Diz que quando João Olha Ele acabou de ouvir A resposta Depois do desespero De ele não ver Nada na história Que faça sentido Olhar para a história Baguçada Caótica Histriônica Como nós temos Diz a palavra de Deus Que um dos anciãos Disse para ele Não chores O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir O livro E os seus sete selos Fique tranquilo No meio de toda Essa contradição E preste atenção João É quem mais Está vivendo tudo isso Porque João É um homem Que está vendo A glória de Deus Os céus abertos E ao mesmo tempo Está olhando O caos da história Que ele mesmo Experimenta Na ilha de Pátimos Como persona Não grata Do império Nesse momento Ele diz Fique tranquilo O leão da tribo De Judá Venceu Eu gosto de pensar Que eu estou andando Ao lado de um leão Forte Corajoso Vencedor Esse leão Venceu Agora Olha o que acontece Quando ele Olha para Para o meio Do trono Versículo 6 Então vi E João Estão contemplando tudo Então vi No meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé Um cordeiro Para aí O que que o Senhor Diz que venceu O leão O leão da tribo De Judá Venceu Quando ele olha Para o meio Do trono O que que ele vê Ele não vê um leão Ele vê um cordeiro Figura frágil Impotente Mas tem uma coisa Esse cordeiro Como tendo sido morto Ele se encontra Lá nos céus De pé E ele recebe O livro da mão Do pai E esse cordeiro Tem sete chifres Símbolos de poder No livro de apocalipse No livro Da literatura apocalíptica E ele também Tem sete olhos Capacidade de perceber Tudo o que está acontecendo Ao seu redor Que visão que nós temos Aqui meus queridos irmãos Nós temos de um lado A visão Da igreja glorificada Porque esses 24 anciãos Que se prostram aqui São os 12 Patriarcas Do antigo testamento E os 12 apóstolos Do novo testamento Portanto você tem A totalidade Da igreja de Cristo Na história Tanto do antigo testamento Como do novo testamento Essa igreja Agora no céu Essa igreja Agora arrebatada Esta igreja Ou esses irmãos Já glorificados Que visão que eles tem De Cristo De um cordeiro Não A visão que eles tem É de um leão Porque ele sabe Da autoridade Que está sobre o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo lá nos céus Agora é interessante Que João Que ainda não morreu Que ainda não foi glorificado Ele tem uma visão Que é a visão Que importa para nós Você não precisa Estar muito preocupado Com a glória De Jesus Você vai vê-lo um dia Mas você precisa Estar muito preocupado E a percepção De João Ela é maravilhosa Aqui nesse texto Porque na hora Que ele olha Ele olha O cordeiro De Deus Que morreu É nesse cordeiro De Deus Que toda a confiança Segurança nossa Se estabelece É nesse cordeiro De Deus Que toda a minha vida É depositada João percebe A Jesus Nos céus Enquanto os 24 anciãos E os 4 seres viventes Percebem a Jesus Como o leão Da tribo de Judá Ele percebe Jesus Como o cordeiro Que foi morto E é exatamente Isso que nós precisamos Para quando nós estivermos Diante de Deus Meus queridos irmãos O documento mais importante A procuração mais importante O registro mais importante Que você precisa ter Para entrar nos céus É que as suas vestes Foram lavadas Pelo sangue do cordeiro No capítulo 7 De Apocalipse Há uma pergunta Quem são esses De branco vestidos? Quem é que pode estar Em pé No dia da ira do cordeiro? E a resposta é Esses são Os que lavaram As suas vestiduras No sangue do cordeiro Razão pela qual Se encontram em pé Diante de Deus A visão que nós Que ainda vivemos Na igreja militante E que ainda transitamos Por esse mundo De paradoxos Contradições Dores Tribulações Ameaças Pressões e opressões A visão que nós precisamos ter É que o cordeiro Que foi morto Naquela cruz Tira o pecado do mundo E ele levou sobre si A minha culpa E eu estou livre Para adorar a Deus Agora é interessante Meus queridos irmãos Observar uma outra coisa Quando Jesus recebe Da mão do pai Esse livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostram-se Diante do cordeiro O que é que eles têm Na mão para oferecer? Eles têm uma harpa Símbolo do louvor E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações do santo O que é que eles estão Apresentando para Deus? Vamos estudar no capítulo 8 O que é que você leva Para Deus? O que é que esses homens Levam para Deus? O que é que os anjos Levam para Deus? As orações frágeis Que nós fazemos Hoje quando você orou Por um determinado missionário Essas orações Não se perdem Em um lugar qualquer Da eternidade não Elas são recolhidas São guardadas Para serem apresentadas Diante de Deus E é exatamente isso Que eles têm E eles começam a glorificar E eles glorificam a Jesus Por sete coisas Está aí no versículo 9 Digno és de tomar o livro De abrir-lhe os selos Porque foste morto Com teu sangue Compraste para Deus Os que procedem De toda tribo Língua Povo e nação E para o nosso Deus Os constituísse Reino e sacerdotes E no versículo 12 Vai dizer as sete coisas Proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro Que foi morto Digno de que? De receber O poder De receber A riqueza Receber a sabedoria Receber a força Receber a honra Receber a glória E receber o louvor Preste atenção Nesse louvor Que é dado ao Cordeiro Existem quatro coisas Aqui nesse texto Que são O que a gente chama De antropomórficos Ou seja, tem a ver Com a gente como igreja Que tem que dar a Deus Mas existem três coisas Aqui que são chamadas Teocráticas Porque só Deus pode dar Só Deus pode dar poder Só Deus pode dar honra E só Deus pode dar glória Ao Cordeiro Mas o texto aqui nos fala também Que ele recebe Riqueza Sabedoria Força e louvor A igreja pode dar isso Ao Cordeiro Por que? Ela pode dar a riqueza Quando ela emprega Os seus bens Para a obra missionária E para o serviço De Deus na terra Para o reino dele Ela pode dar sabedoria Que é o raciocínio Quando você traz Os seus talentos Mentes brilhantes Gente criativa Que pode colocar Tudo isso que faz Para glorificar Ao Senhor É o profissional Que faz bem A sua função Para glorificar A Jesus É o funcionário público Que coloca bem O seu talento Para glorificar A Jesus É o homem talentoso Do mercado Que coloca a sua energia Para glorificar A Jesus Nós podemos também Dar força Energia A palavra grega Que é essa ideia De força física Força muscular É para suar a camisa E servir A esse cordeiro de Deus Que foi morto E nós podemos dar o louvor Não louvor litúrgico Essencialmente Como nós eventualmente cremos Nós achamos que louvor É vir para a igreja E cantar Também é Mas o que o texto Aqui está falando Não é de um louvor litúrgico Mas é um louvor Que sai da sua existência Da sua vida Em tudo o que você faz O cordeiro de Deus É exaltado Por sua obra redentora E essa obra redentora Tem quatro qualidades Específicas Aqui no versículo 9 Primeiro É para Deus Prioritariamente Porque o cordeiro de Deus Ele foi morto E com sangue Ele comprou Para Deus Ele comprou você Para Deus Ele pagou o preço seu Para Deus O sacrifício Que ele fez por você Era para te apresentar A Deus Como santo Justo E imaculado Ele morreu na cruz Para chegar e apresentar você Ao próprio Deus Porque ele te comprou Para Deus A Bíblia diz aqui Segunda coisa É por meio do sangue Ele comprou morrendo na cruz Por você Terceira coisa É abrangente Porque diz Que comprou para Deus Os que procedem De toda tribo Língua Povo E nação E por último Ele faz dos remidos O reino Porque no versículo 9 Ele vai dizer Que na verdade Ele Para o nosso Deus Os constituir O reino E os sacerdotes Reinarão sobre a terra Meus queridos irmãos Para concluir Em Apocalipse O trono é central Deus É senhor De todas as coisas Nada Foge O livro E todos os seus eventos Subsequentes Estão sob o controle Do cordeiro Jesus é hermenêutica Da história Quando você olha Para Jesus Você consegue entender Um pouquinho Dessa bagunça Que a gente tem Das contradições E paradoxos Que nós vivemos E isso é essencial Para a nossa fé Nós vivemos Hoje Entre dois tempos E nós precisamos Entender isso Na nossa fé cristã Primeiro Nós vivemos Entre o já E o ainda não Jesus já é senhor Sobre todas as coisas Mas ainda não vemos Todas as coisas Sujeitas a Jesus Segunda coisa Nós vivemos Entre o passado E o futuro Jesus já morreu Na cruz Ele já nos comprou Mas ainda vivemos Nessa vida Sendo atribulados Pelos nossos próprios Pecados Pelas nossas Próprias acusações Pelos nossos Próprios medos Pelas nossas Próprias labutas Terceira coisa Nós vivemos Entre a primeira Vinda de Jesus E a segunda Vinda A primeira Vinda de Cristo Ele saiu Desse mundo Aos olhos Dos homens Como um fracassado De uma cruz Mas a segunda Vinda Ele voltará Em glória E a Bíblia diz Que todo Joelho O verá O problema De viver Entre esses dois Tempos Como diz John Stott É que Fisicamente É impossível Você olhar Em direções Opostas Ao mesmo tempo Você não pode olhar Para trás E olhar para frente Ao mesmo tempo Você não pode olhar Para o passado E olhar para o futuro Ao mesmo tempo Você não pode olhar Para o já E para o ainda não Ao mesmo tempo Então sempre A nossa vida Vai viver Nessa dubiedade Mas é bom Lembrarmos Meus irmãos Já temos a redenção Porque já fomos Comprados pelo cordeiro Mas a redenção Ainda é Para o futuro Nós já temos Uma nova criação Mas ainda Não vimos As manifestações Dessa nova criação Jesus já reina Mas ainda não vemos Todo o poder A ele dado A igreja glorificada Já pode ver O leão da tribo de Judá Nós ainda estamos Na perspectiva Do cordeiro O livro da história Está nas mãos De Jesus A cruz É o ponto Zenit É o epicentro Da história Da humanidade Jesus é hermenêutica Ele é o primeiro E o último Ele é o alfa E o ômega Ele é aquele que foi morto Mas está vivo Em Cristo nós encontramos Não apenas a razão Última De todas as coisas Mas nós encontramos O ponto de partida De todas as coisas Já que ele é o alfa E o ômega Ele é o princípio E ele é o fim Não apenas começa Todas as coisas Porque todas as coisas Foram criadas Por meio dele Mas também Se conclui por ele Porque essa história Tal qual a conhecemos Ela vai se fechar No dia Quando nosso Senhor Jesus Cristo Vier em glória Montado em um cavalo branco E na sua coxa Está escrito Rei dos reis E Senhor E Senhor dos senhores Ainda não vemos Todas as coisas Ainda vivemos No meio da nossa dor Da nossa angústia Da nossa procura Dos nossos devaneios Mas vivemos ainda Já na perspectiva maravilhosa Na promessa que ele deu Dizendo para nós Aquele que crê Em mim Jamais Será Confundido Ou como diz Um outro texto Similar Correlado Aquele Que crê Em mim Nunca Será Envergonhado Vocês querem saber Onde é que está o sentido Da história? Em Jesus Em qualquer outro lugar Que vocês procurarem O sentido da história Vocês não vão encontrar A vida Ela é contraditória A vida é ambivalente Ela é feita de tristeza E de alegria De glória e fracasso Se você procurar Nas circunstâncias Da sua vida O sentido para você viver Você está perdido Absolutamente perdido É por isso que João chora Porque ninguém pode abrir o livro Ninguém pode dar sentido A esse livro Mas o ancião Chega para ele e diz O leão da tribo de Judá Venceu E ele olha no céu E ele vê o cordeiro Que foi morto Que Deus nos ajude Nessa noite Amém Ó Deus Assim como meus irmãos Aqui E minhas irmãs Eu vivo Ó Deus querido Num mundo caído Num mundo contraditório Num mundo de opressão De dor Num mundo de confusão E gritos de lamento Com meus irmãos Eu partilho De toda a ambivalência Da história Todos os temores Que surgem Medos do futuro Insegurança Com relação A própria existência Dores secretas Medos não declarados Mas hoje aqui Pai querido Lendo a tua palavra Eu quero pedir Que o Senhor nos dê A capacidade A mim A meus irmãos A meus irmãos E as minhas irmãs Aqui A gente conseguir Discernir No meio Da insegurança Nossa Do nosso choro Conseguimos discernir Esse cordeiro Que foi morto E olharmos Para esse cordeiro E depositarmos Nele Toda a nossa Confiança Toda a nossa Segurança Dar-lhe todo Louvor Toda glória Toda riqueza Toda força Para que o nome Dele Seja conhecido Mais e mais Em nome de Jesus Nós oramos Amém Senhor Amém Senhor